Gente, hoje eu tô aqui pra fazer com vocês essa gaiola aqui, essa transformação da gaiola, ó. Então, já vou pedindo aí que fiquem comigo até o final pra vocês verem a transformação que eu vou fazer nessa gaiola, ó. Essa gaiola aqui já tem mais de ano que tá aqui. Eu tinha colocado na época musgo, que ainda tem aqui, ó, uma camadinha de musgo, ó, e tinha colocado substrato. Só que o musgo que eu coloquei foi pequeno e eu não coloquei até mais em cima, tinha pouco no dia. Aí aconteceu isso aqui, ó, o substrato com o tempo foi saindo todinho e ficou só essa camadinha de musgo aqui, ó. E aí tem algumas sobreviventes aqui, ó, porque eu falo que essas suculentas aqui, gente, são sobreviventes, tá? Porque eu não sei como que elas estão aqui até hoje, porque substrato, ó, não tem nenhuma. Somente uma camadinha de musgo que tem aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, só uma camadinha de musgo, tá vendo? Fininha, ó. Fininha, então não trai nutrientes nenhum aqui pra elas. Aí vou fazer a transformação aqui dessa gaiola aqui, mostrar pra vocês. Já vou pedir a todos que estão chegando aí pra não esquecer, pessoal, de curtir o vídeo, tá? Compartilhar com as amigas aí pra poder pegar essa dica aí, ó. Se tiver uma gaiola aí no canto, ó, bora reciclar, pessoal. Vem pro vídeo. Antes de tudo aqui, gente, eu vou cortar essas suculentas aqui, tá? Pra poder tirar esse restinho de musgo que ficou aqui embaixo. Vou cortar essas sobreviventes aqui pra mim aproveitar elas também, que elas estão bem bonitas. Tá? Até as pequenininhas estão bonitas, ó. Com certeza é que elas ali brotaram de folha. Porque tem muito tempo que eu não mexo nessa gaiola. Ela tava no alto. Tá bom? Então, eu vou começar cortando elas aqui, pra tirá-las daqui da gaiola. Já fiz a limpeza aqui da gaiola. Já retirei todo o esfagno velho, ó. Vou colocar um novinho aqui, fazer uma caminha de esfagno no fundo. Ah, pra que que serve o esfagno, Elayne? O esfagno, o musgo esfagno, é pra poder fazer uma caminha no fundo pra não vazar o substrato. Aí eu já preparei ele aqui, ó. Eu deixei ele de molho de ontem pra hoje, na água, pra poder hidratar ele. Aí, agora, eu vou fazer uma caminha aqui no fundo da gaiola. Vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui, ó. A caminha de musgo esfagno, pra colocar, ó. Podem ver que eu coloquei assim. Vê se foca aqui pra vocês verem. Como que eu coloquei? Ó, eu coloquei no fundo e forrei os lados também, ó. Tá vendo? Coloquei assim, mais pra cima, assim, ó. Tipo um cercadinho. Pra colocar bastante substrato aqui, ó. Embaixo. Aí, coloquei, ó. Aí, coloquei dos ladinhos assim, ó. Tá vendo? Eu fui cercando, ó. De musgo esfagno, ó. Tá vendo? O fundo e o lado, deixei mais alto, ó. Ah, pra que isso, Helene? Pra colocar bastante substrato. Porque, como vocês viram no início do vídeo aí, não tinha nada de substrato. Por quê? Porque, quando eu fiz, tinha um pingo de musgo esfagno e eu fiz assim mesmo. Aí, só deu pra me forrar o fundo. Eu não forrei os lados assim, ó. Igual dessa vez. Tá vendo, ó. Aqui, o lado tá forrado, ó. Tá vendo, ó. Esse lado aqui, ó. Aí, eu forrei o fundo e fiz o lado mais alto também. Pra poder cercar o substrato. E o substrato não ficar vazando, ó. Tá vendo? Já cortei aqui, ó. Aqui estão as suculentas que foram cortadas aqui da gaiola. Vou aproveitar elas também pra colocar na gaiola. E vou pegar mais algumas ali. E já mostro pra vocês. E já mostro pra vocês. Vou colocar o substrato aqui agora. pra poder começar a plantar essas lindezas. Tô ansiosa pra ver como é que vai ficar o resultado aqui. Mostrar o substrato aqui pra vocês, gente, ó. Terra vegetal. Bastante carvão. Casca de arroz carbonizada. Tá bom? E já coloquei aqui também o adubo 10-10-10. Que é aquele de liberação lenta. Aí, esse adubo que eu vou usar aqui na gaiola, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Que eu já coloquei o substrato. Ó. Coloquei bastante substrato aqui, ó. O músculo tá aqui do ladinho, ó. Cercando o substrato pra não cair. Aí, eu coloquei, ó, bastante substrato. Bastante. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho, ó. Coloquei bem alto o substrato, ó. Pra poder durar bastante tempo. Aí, eu já cortei algumas... Ciculentas aqui, ó. Peguei umas bem coloridas, ó. Acho que vai ficar bem bacana aqui. Agora, eu vou começar a montar aqui a gaiola. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Ficou pronta, pessoal, a gaiola. Coloquei bastante suculenta. Ó. Porque as suculentas, pra quem não sabe, elas gostam. Quanto mais juntinhas elas ficam, mais elas gostam, tá? Elas não gostam de muito espaço, não. Vou colocar em outro lugar mais alto aqui, pra ver se dá pra mostrar pra vocês melhor. Ficou bem bacana, ó. Vou mostrar devagarzinho aqui pra vocês verem o resultado. Isso aqui é a lateral dela. Coloquei bastante. Aqui, eu procurei colocar mais filhotinhos. E umas pendentes, porque com o tempo ela vai cair, né, na gaiola. Aí, eu coloquei as maiores no meio, ó. Coloquei umas bem coloridas, pra ela ficar bem bacana. Ó. Aí, eu coloquei o sedum bronze. Coloquei o sedum burrito aqui, ó, na lateral. Porque ele vai encher, né, e vai cair. Aqui, também, desse lado, coloquei umas pendentezinhas, ó. Porque elas vão sair também, vão ficar pendentes. Nessa lateral aqui também, eu coloquei, ó. Eu gostei bastante do resultado, ó. Ficou bem colorida. Ficou bem bonita. O que que vocês acharam, ó? Bem colorida. Agora, eu vou pendurar ela. Eu acabei de dar um banhozinho nelas, ó. Joguei uma aguinha, pra lavar, né. Porque a gente vai mexendo, fica... Fica sujo de substrato. Ó. Bastante suculenta. Quem não for inscrito aí no canal, se inscreve. Que, mais pra frente, eu vou colocar... Vou colocando a evolução dela. Tá bom, pessoal? Gostei bastante do resultado. Ficou bem bacana. Ó, voltei ela pro lugar dela, ó. Porque ela sempre esteve aqui, nesse lugar. Então, reformadinha agora. Ó. Daqui um tempinho, um mês, dois meses, ela vai estar bem mais bonita. Então, esse foi o replanteio de hoje, o arranjo na gaiola. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.